Uma equipe da Polícia Civil de Maringá está investigando um crime contra esta residência localizada na rua Monte Cáceros, na Vila Operária. Segundo a polícia, dois homens em uma fiorino branca passaram na frente da casa e efetuaram quatro disparos, sendo que dois acertaram as paredes do imóvel. Quatro cápsulas de pistola 9mm foram recolhidas e agora serão encaminhadas para a criminalística. E para falar sobre esse atentado contra uma residência na Vila Operária, eu estou aqui agora na delegacia, ao lado do delegado Dr. Najib Palma. Doutor, a polícia já tem uma equipe investigando esses disparos contra uma residência. Sim, desde o dia dos fatos, tem uma equipe já atrás desse caso. Nós estamos fazendo inclusive ligação, provável ligação, de alguns tiros disparados momentos antes no local próximo, em outro veículo. Seria o mesmo autor, o mesmo autor dos disparos. E as equipes estão aí, lógico, nessa correria. E esperamos, se alguém tiver alguma informação, nos ligue também para ajudar, um 97, 181, aqui direto para nós, que sempre ajuda, especialmente com relação ao carro. Uma Fiorino, Branca, que estaria próxima, com algumas anotações, inclusive. Isso é importante passar para a gente, que vai ajudar nas investigações. Inclusive, nesta Fiorino, seria um letreiro de uma casa de lanches aqui em Maringá. Procede essa informação? É, nós ainda não temos bem o que estava escrito nesse veículo, mas com propagandas, né? E isso é importante para a gente, para ajudar nas investigações. Doutor, inclusive essas pessoas que disparam, efetuam tiros, poderiam ter acertado pessoas nas calçadas, ruas, e fica complicado mais ainda para essa pessoa, né? Olha, eu, na minha opinião, um sujeito desse é até mais irresponsável, até mais lesivo do que alguém que vai para matar um determinado sujeito.